Os moradores se uniram em combate a um fogo perto de um loteamento lá em Itajubá. É o povo do bem aqui, ó, sofrendo porque apareceu um vagabundo que colocou fogo. Põe no ar. Veja as chamas se alastrando pela vegetação no loteamento no bairro Colina Verde, em Itajubá. Repare o clarão no vídeo e a quantidade de fumaça, segundo os moradores. Eles se uniram no combate ao incêndio. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas a equipe estava empenhada em outro incêndio, em Venceslau Brás, em uma área de preservação próxima a uma represa. Não há informações sobre feridos. É, não há informações, mas ali, né, os bichos, o povo inalou essa fumaça aí, gente arriscando a vida pra apagar, e um bobão, um atrasado. Eu não tenho nem mais o que falar, né, se eu dá vontade de xingar, mas aí fala que não pode xingar, que é ruim xingar. Então, eu vou ficar aguardando no meu pensamento o que eu tenho vontade de falar pra esses larápios. É, começou? Pra esses bandidos aí. Isso é bandido, que coloca fogo é bandido.